Gente, antes do Papai Noel chegar, eu vou colocar uma mina terrestre no banco dele. E ele mora aqui perto. Estou chegando e já tá vindo. Vou entrar dentro da minha casinha. Agora o Papai Noel tá atualizado. Agora em vez de eu andar no trenó, eu ando em uma prancha de surf. Ó, surfando no ar. Agora eu vou aterrissar. Ô, Papai Noel do Deterrária, sim. Se eu morrer, você vai ser meu substituto, tá? Tá bom. Se algum dia eu morrer, você vai ser meu substituto, ok? Ok. Então, eu vou ver quem vai querer presentes. E se acontecer alguma coisa comigo, você que vai ir em casa em casa pra ver quem... Ah, quem... O que é isso? Os querem de presente! Não, Papai Noel! Mataram ele. Eu nem sei quem foi. Ha! Consegui matar o Papai Noel, mas eu acho que agora tem o Papai Noel do Deterrária ainda. Olá, Papai Noel do Deterrária. Olá, Jets. O Papai Noel morreu. Agora só sobrou eu. Agora a minha vida vai ser mais difícil. Antes era mais fácil. Agora vai ser mais difícil do que já era. Oi, Jets. O que você quer? Hum, eu quero... Eu quero uma bomba do Criar alienígena com iluminação azul. Por favor. Entendido. Agora eu vou ver o que as outras pessoas querem. Tchau. Eita, achei o corpo do Papai Noel no chão. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Deixa eu pensar. Pera aí. Pronto. Pera aí. Deixa eu ficar na pose de pensamento. Pera aí. Pera aí. Hum. Tive uma ideia. Chegou até a parecer uma lâmpada em cima da minha cabeça. Ah, não quero nenhuma lâmpada em cima da minha cabeça. Quebra. Prontinho. Agora sim. E a minha ideia é me transformar no Papai Noel. Como? Eu não sei. Mas eu vou pegar a roupa dele. Hi, hi, hi. Ai, gente. Consegui botar a roupa dele. Então... E eu também tirei a barba dele. Eu tirei também a barba dele pra eu colocar na minha cara. Olha só como que eu fiquei bonitinho. E tomara que ele não perceba que o meu rosto tá roxo, o meu olho tá amarelo e meus dentes estão amarelos. Então, agora eu vou ir lá procurar aquele Papai Noel anão. Tchau. Mas... Agora só falta só mais algumas pessoas para eu atender. Já estou chegando. Olá, Papai Noel de Terraria. Como é que tá? Como é que tá a sua vida, Papai Noel de Terraria? Eita! Papai Noel, você ainda está vivo? Sim, eu tô vivo. É... Sim, eu tô vivo. Sua voz ficou meio diferente. O que que houve? Não, é que eu caí de lá de cima, então... Aconteceu essas coisas. Ah, que ótimo! Então, você vai ficar aqui enquanto eu vou atender lá os negócios? Bem, você... Eu vou ficar aqui e você vai atender as pessoas. Que maravilha! O que você disse? Não, não, nada, nada. Eu já vou... Eu só disse que eu já vou entrar para... Para atender a... A pessoa. Tá bom, vou ficar te esperando aqui fora. Fica aqui, ó. Olá, Kinger. Como é que tá? Você pode me mudar a sua chave? Você pode me mudar a sua chave, Kinger? É óbvio. Eu... Eu... Claro que eu te dou. Toma aqui, ó. Ó. Muitíssimo obrigado. Prontinho. Prontinho. Vou agora guardar essa chave no meu bolso. E... Kinger. O que você quer de Natal? Ah. Eu quero... Uma peça de chá. Um tabuleiro de xadrez. Por favor. Uma casa nova, né? Sim, uma casa nova. Pois é. Você agora... Vai morar em outro lugar. Por quê? Eu vou quebrar seu pescoço. Toma. O que você fez comigo? Você tá maluco? Não. Eu já sou maluco. Por quê? Eu sou o cheque. A pessoa das pegadinhas ruins. Socorro. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, Kinger. Ai, socorro. Eu não tô conseguindo arrancar seu pescoço. Fora. Socorro. Vou te dar um fatality. Vou te dar um fatality, hein? Eu vou agora virar as costas e vou dar um fatality em você. Socorro. Toma um fatality. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou ir embora daqui. Peraí, peraí a chave. Pronto. Então, ele só queria só um tabuleiro de xadrez. É sério? Tá bom. É tabuleiro de xadrez que ele quer. Então, eu ia um tabuleiro de xadrez. Vamos atender a mais pessoas? Sim, é óbvio. Vamos atender a mais pessoas. Ok, então, vamos nessa. Chegamos. Ok. Então, são duas pessoas que moram aqui? Sim. Eu vou ficar aqui esperando, tá? Vou esperar dormindo aqui. Ho, 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 ho. Olá. Gengel. Como é que tá? Me dá a sua chave? Não, não vou te dar, não. Me dá a sua chave, por favor. Me dá a sua chave. Eu já disse que não vou dar a sua chave. É, só deixa eu fechar a porta aqui. Peraí. Pronto. Fechei a porta. Me dá a sua chave. Eu já disse que eu não vou dar a chave. Você não vai me dar a chave? Toma um soco na boca. Ai. Ai, eu queixo. Eu nem consigo rolar direito. Ah, que que é isso? Você não é o Papai Noel, não. Sacarro. Você sabe que eu não sou o Papai Noel? O que? Você vai me dar de verdade, não? Não. Mas o que você fez com ela? O que você fez com ela? Você não é o Papai Noel. É o quê? Você irá morrer. Cara, você estralou o pescoço e torceu o próprio pescoço, a própria cabeça. Sim. Porque eu sou o Papai Noel assassino. Sim. Vem cá. Você vai morrer. Toma. Você bateu no meu bumbum, né? Toma. Eu ainda estou viva. Morra. Prontinho. Agora eu vou inventar uma mentira que eu já sei. A mentira que eu vou contar. Pera aí. Socorro. Socorro. O que é isso, Papai Noel? Pera aí. Eles tentaram me matar. Então não vamos dar presentes para elas. Sim, não vamos dar presentes para elas, não. Então vamos embora. Essa aqui é a casa da última pessoa? Eu acho que essa aqui é o Caim, né? É o Caim? Sim, é o Caim. E dessa vez, eu achei muito estranho. Eu vou entrar junto com você. Não precisa, não. Não, eu vou entrar sim. Eu quero entrar e eu vou entrar. Tá bom. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, Papai Noel. Ho, 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 ho. Sim, são os agentes. Olá, Caim. Como é que tá? Ah, você não é o Papai Noel. Você é o Jackson. Ah, café bom demais. Eu sou o Papai Noel sim. Que história é essa? É óbvio que você não é o Papai Noel. Você é o Jex. Você tem olho amarelo. Você tem pele roxa. Aqui, ó. Quer ver, ó? Faça o Jex ficar sem fantasia. Ferrou. Eu te disse. Você é o Jex. Sim. Você é o Jex. O quê? Você era o Jex esse tempo todo. Ô, Papai Noel. Você é o Papai Noel de terrária. Mas eu vou te chamar de Papai Noel anão. E quer saber? Você vai embora daqui agora. Eu não vou, não. Você vai. Sim. Estou voando. Não. Agora você vai morrer. Cara. Quem? Eu não vou morrer, não. Quer saber? Deixa eu pensar numa mágica aqui. Deixa eu pensar. Vai. Alakazam, Alakazum. Transformar Jex numa capivara. Você me transformou numa capivara. Não. Agora eu vou chamar o zoológico. Ô, cara do zoológico. Venha cá pegar essa capivara. Eu já estou aqui. Ah, essa é a capivara? Sim. Essa é a capivara. Ah, essa daqui é aquela capivara que fugiu do nosso zoológico. Sim. É aquela capivara. Agora eu vou pegar essa capivara aqui. Não. Cara, é uma capivara falante. É nova no nosso zoológico. Vou levar embora. Ok. Então, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. E agora, abra cadabra. Faça eu desaparecer. Tenth dano. Tenth dano. Wait... Tenth dano.